Acesse a loja buscanimes.com e encontre tudo para a cultura otaku em só um lugar. Lembrando que o ponto de desconto SOLO sai da descrição. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal PlayerSolo. E hoje nós vamos conhecer 10 curiosidades sobre o Jiri, em Goku e o Rito do anime Dragon Ball Super. Enfim, sem mais de longos então, bora lá. Curiosidade número 1, Jiri em inspiração para sua raça. O Jiri, pela sua aparência cinzenta, olhos grandes e corpo homonóide, foi caracterizado para ser parecido com alienígenas criados por lendas dos chamados Greys. Curiosidade número 2, Rito e a manipulação do tempo. O Rito é o quinto personagem conhecido por ter a capacidade de manipular o tempo em Dragon Ball. Junto a eles temos o Gudo, o Chroma, os Kaioshins em geral e por fim os anjos também. Curiosidade número 3, Goku é o personagem que mais possui transformações na série. Ele tem o Ozaru, o Kaioken, o Super Saiyajin 1, 2 e 3. Tem o Super Saiyajin Deus, o Super Saiyajin Blue, o Goku Limit Breaker agora. E se considerarmos o GT, tem o Super Saiyajin 4. Curiosidade número 4, Jiri em sua primeira aparição. O Jiri foi criado para aparecer pela primeira vez junto ao Universo 11 no torneio de exibição para o Zeno. Porém na versão oficial, quem apareceu foi o seu amigo Topo. Curiosidade número 5, Rito vs Goku. O Rito foi o segundo assassino a lutar contra o Goku na série e o primeiro foi o clássico assassino, o Tom Pai Pai. Curiosidade número 6, Goku vs Vilões. A maioria dos supostos vilões que Goku enfrentou durante toda a sua vida acabaram se tornando seus amigos e aliados no futuro. Por exemplo, temos o Yanja, o Chien, o Chien, o Chien, o Piccolo, o Vegeta, o Androide número 17, o Androide número 18 e também o Majin Buu. Curiosidade número 7, Jiri em Uvermult. Existe uma teoria muito louca onde diz que o Deus da Destruição do Universo 11 e o Palhaço Vermult está controlando ou até mesmo o trocou de corpo com o Jiri para vencer o torneio do poder e salvar o seu universo. Curiosidade número 8, Rito e o significado do seu nome. Em inglês, o nome Rito se deriva da palavra Hit ou Hitman, que no geral significa perigo ou assassino de aluguel. Curiosidade número 9, Goku é o personagem que mais possui mestres no anime. O Goku já foi treinado por uma diversidade de personagens bastante habilidosos no anime. No geral, temos seu avô de criação, o Son Gohan, o Mestre Kami, o Karim, o Mr. Popou, o Supremo Seu Kaiô e, por fim, o Whis. Curiosidade número 10, Rito e as suas semelhanças com outros personagens da série. O Rito possui muitas coisas em comum com vários personagens, em especial com o Piccolo e com o seu de Dragon Ball Z. Com o Piccolo, o Rito se assemelha bastante ao Namekusei Jin, além, claro, de ser bastante caculista de poucas palavras. Já com o seu, o Amo Jito e ele, tem o mesmo tubulador na série. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda demais. Também de assistir o último vídeo do canal, onde eu mostrei um pouco mais sobre o Tozu, o Manki Kyo, o Sharingan, do anime Naruto. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, me segue lá pra te bater um papo. Clica no sininho pra te fazer as notificações. É isso, players, até a próxima. Valeu! Tchau!